Fala galera, fala pessoal, Ricardo Souza Orgânicos falando. Pessoal, vou estar mostrando aí para vocês o andamento das nossas mudas de pitaia, que eu fiz aí por semente. Essa aqui era uma estaca, não deu certo. Nossas mudas por semente, tá? Essas aqui são as retas adatárias, que vieram a nascer por último aqui. Tá uma em cima da outra aqui, porque eu estou fazendo o transplante aos poucos, né? As que vão se desenvolvendo mais, eu estou transplantando aí. As que foram transplantadas para o vaso, estão aqui, ó. Estão bem desenvolvidas, tá? Estão bem desenvolvidas. Aqui tem mais, ó. E aí, ó. Estão bem desenvolvidas. Não desenvolveram mais, devido às fortes chuvas que estão acontecendo aqui. Eu estou tirando, não estou deixando ela na chuva, né? Vou deixar ela na parte coberta. Aquela parte de lá. Que não leva a chuva. Aí também não tem sol, né? Elas ficam... Atrapalham o desenvolvimento dela, né? Mas estão bem desenvolvidas aí, tá vendo? Estão com uns espinhozinhos aí, ó. Tá? Ó. Os espinhos delas aí, ó. Coisas lindas aí. Bem desenvolvidas. Fui todas plantadas por sementes. Demoram um pouco para estar crescendo. Depois que elas crescerem aí, aí fica mais fácil. Como está fazendo, não muda. Porque eu vou fazer estaquia. Aí dá uma melhorada, né? No desenvolvimento delas. Bom, pessoal. Passei aqui só para mostrar, tá? Faça aí na sua casa também que dá certo. Embora que eu não indique a você estar plantando no inverno, né? Que eu não sabia que vinha tanta chuva desse jeito. Mas está valendo aí, né? Deu certo aqui. Mesmo chovendo, está andando, né? Muito obrigado a todos. Se gostou, compartilha. Curta aí, tá? Dá uma olhadinha lá na nossa fanpage, tá? Ricardo Souza Orgânico. Tem o grupo também. Se inscreve lá no grupo aí, tá? Tem o nosso Instagram também, tá? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Uma boa tarde a todos. Um bom domingo. Fica com Deus.